é rapaziada solta lá ó para quem tá aí na puxada ó ó chupeto o robinho aí ó é robinho o roninho a coleira aí ó pega ó ó é por ela sempre votamos a galera solta ali ó a ver se ela vem aqui ó no rasante ó louco o cara colocou mais um jogo Ninguém não está morta. Bom, ele não está morta. Não pode nem mesmo. Se um pouco assim já está comendo. É muito, muito, muito. Ficou pela hora de briga. Catou de quem? Mas você não catou? Você pegou de quem ainda? Peguei de um que? Não, do nível alto. Os caras não gostam de fazer um pouco. Você pegou as duas de uma vez? É. O que é isso aí? Vou ajudar a luz aí. Traga aí. Olha, uma ordem. O Rogério foi em três cantos. Foi, Rogério? Uma trepada na gaiola, eu já peguei o topete. Na primeira, ela começou a brigar. Na segunda, a trepada na gaiola já era. O bicho começou a se bater. Olha a coleira aí, ó. A minha coleira lembra da asinha? Eu pensei que era bonito, só que ela fazia assim. Olha que canto, galera. Olha, vem. Coleu o pé, velho. Olha, vindo no rasante. Olha, quase foi na gaiola. Ela só não vai ali porque não tem onde ela parar. Ela tem medo direto. Ela tem medo de ser água. É. Qualquer coisa, né? Que peda pra tudo, 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 né? Que peda pra tudo. Então, minha coleirinha, ela vai por de cara, né? Fabinho, foi...